Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Depois de um tempo sem vídeos voltei e hoje eu quero resumir um dos assuntos que o pessoal mais tem dificuldade que é o sistema digestivo mais precisamente a questão de quais órgãos do sistema digestivo em que ocorre a digestão química e que enzimas vão atuar em cada um desses órgãos digerindo que nutrientes além disso, nesse vídeo nós iremos também trazer alguns detalhezinhos que durante a aula não deu para trabalhar e que aqui nesse vídeo eu vou aproveitar para comentar Então, primeira coisa, quais são os órgãos do sistema digestivo em que ocorre a digestão química? Boca, estômago e intestino Deu lugar a bem muito importante cada um desses órgãos apresenta um pH diferente Então vamos nos lembrar pH da boca é neutro em torno de 7 pH do estômago é superácido Por que o pH do estômago é superácido, professor? Porque o estômago produz ácido clorídrico que o acidifica Já o pH do intestino delgado é alcalino é de 8 a 10 O que deixa mesmo o pH do intestino delgado alcalino? O bicarbonato produzido pelo pâncreas Que sucos digestivos atuam em cada um desses órgãos? Na boca atua saliva que é produzida pelas glândulas salivares No estômago atua o suco gástrico que é produzido pela própria parede estomacal No intestino delgado atua a bile que é produzida pelo fígado O suco pancreático O suco pancreático que é produzido Pelo rim, pelo bafo? Não, né? Pelo pâncreas E as enzimas entéricas que são produzidas pela própria parede intestinal Desses sucos digestivos cabe lembrar que o único que não é formado por enzimas digestivas é a bile que é formada pelos sais biliares E como eu organizei esse resumo pra vocês? A gente vai ver, pessoal os órgãos que digerem os carboidratos desde o início até o final os órgãos em que ocorre a digestão de lipídios e os locais em que ocorre a digestão das proteínas é assim que nós vamos estruturar Quando a gente come carboidratos como o amido presente no biscoito, na bolacha, no arroz, na batata, no feijão, no milho o amido, que é um polímero de glicose é digerido na saliva pela amilase salivarontialina que pode digerir o amido até maltose mas não é comum que a digestão do amido gere, por exemplo compostos com quatro glicoses que são as maltetrozes compostos com três glicoses que são as maltrioses Tem um composto que é fruto da digestão do amido que é formado por seis glicoses chamado dextrina Dextrina, ela gera uma goma muito utilizada pra fazer chiclete, bala e outras coisas Isso é uma aplicação econômica de um dos derivados da digestão do amido Lembrando que a gente engole muito rápido quando a amilase salivar chega no suco gasto pela desnatura porque o pH ótimo de atuação dela é 7 no estômago o pH é 2 no estômago não tem digestão relevante de carboidrato Quando o alimento chega no tubo digestivo o suco pancreático contém a amilase pancreática que digere ainda mais amido e maltose portanto o amido que não foi digerido na boca continua a ser digerido no intestino do gado através da amilase pancreática e o produto final da digestão do amido vão ser maltoses que são disacarídeos as maltoses vão ser digeridas pela enzima maltase que é uma enzima entérica que é produzida pelo próprio intestino que produz como fruto da digestão duas glicoses que já são suficientemente pequenas para serem absorvidas pelo intestino delgado além dos derivados do amido o carboidratoce que pode ter a lactose se for o açúcar do leite ou sacarose se for o açúcar das frutas tanto a lactose quanto a sacarose são digeridas por enzimas entéricas a lactose pela lactase que produz glicose da lactose que já podem ser absorvidos pelo intestino e a sacarose pela sacarase que tem como produto final da digestão a glicose e a frutose que já podem ser absorvidos vale lembrar lembrei de outra coisa que vale a pena falar que quando a gente consome glicogênio o que é raro o glicogênio também pode ser digerido pelas amilases porque a ligação que é feita entre as glicoses no amido e entre as glicoses no glicogênio é a mesma portanto as amilases são capazes de digerir glicogênio a diferença entre amido e glicogênio é que o glicogênio é uma molécula cheia de glicose muito ramificada enquanto o amido é formado por dois polímeros a amilose que não é ramificada seria tipo isso e a amilopectina que é pouco ramificada sobre carboidrato é isso que eu queria falar agora nós vamos falar dos lipídios pessoal pessoal a digestão dos lipídios não acontece na boca no estômago até vou contar para vocês não vocês não contem tá tem uma lipase gástrica só que essa lipase gástrica ajuda muito pouco a digerir os lipídios que tu consome por isso geralmente ela não é perguntada apesar de que o acafe já quis perguntar a ela quando o alimento chega no intestino é que a digestão dos lipídios começa de maneira eficiente a bile produz os sais bilhares que ajudam na evolução das gorduras certo? lembrando que isso aqui não é uma digestão química porque nessas gotinhas de gordura continua tendo triglicerídeos os triglicerídeos só são digeridos por uma enzima do suco pancrático as lipases entendeu? que aqui eles gostam de chamar de triglicerídeos a digestão dos triglicerídeos gera glicerol e ácidos graxos uma coisa que eu gostaria de contar às vezes as lipases que digeram triglicerídeos geram essa moleculinha aqui ó e essa moleculinha a gente chama de um monoglicerídeo o nosso intestino já é capaz de absorver monoglicerídeos entendeu? não precisa virar ácido graxoglicerol para absorver monoglicerídeos já são absorvidos como plus gostaria de te contar que no suco pancrático também tem fosfolipases o que as fosfolipases digerem? fosfolipídeos presentes nos alimentos gostaria de te contar que no suco pancrático também tem colesterolesterases quando o colesterol que a gente consome está grudado num álcool formando um éster as colesterolesterases separam esse álcool desse colesterol permitindo que tu absorva ele portanto não é só a enzima que digerem triglicerídeos que tem no suco pancrático tem as que digerem colesterol tem as que digerem fosfolipídeos e aí essas compostas aqui colesterol glicerol ácidos graxos são suficientemente pequenos para serem absorvidos pela membrana plasmática da célula do intestino delgato e por fim queria falar um pouquinho a respeito da trajetória da digestão das proteínas na boca não há enzima que digira proteínas mas no estômago há a famosa pepsina que transforma as proteínas em peptídeos alguns esses peptídeos que são produzidos no estômago eles são tão grandes tão grandes que as vezes eles são chamados de peptonas o livro amargo se chama de peptonas lembrando que a pepsina não é produzida pronta no suco gastro ela é produzida na sua forma ativa o pepsinogênio que só é ativado e vira pepsina está no próprio suco gastro quando esse alimento vai para o intestino delgado enzimas do suco pancreático como a tripicina e a quimiotripicina digerem proteínas e peptoramas transformando elas em peptídeos ainda menores um detalhe interessante que a tripicina e a quimiotripicina só conseguem romper ligações peptídicas que estão dentro da cadeia peptídica as ligações peptídicas das pontas tem que ser quebradas por outras enzimas que também são proteadas mas especialistas em digerir a ligação peptídica mais na ponta transformando em peptídeos menores lembrando que tripicina e quimiotripicina também são secretadas pelo pâncreas nas suas formas inativas quimiotripicina desculpa tripicinogênio e quimiotripicinogênio e aí lembrando que o quimiotripicinogênio vira quimiotripicina por causa da tripicina e o tripicinogênio vira tripicina por causa de uma enzima do suboetério do perdão de uma enzima etérica chamada enteroquinase a enteroquinase ela é uma pep... além de ativar a tripicina ela é uma peptidase ela também transforma peptídeos em aminoácidos e os aminoácidos são suficientemente pequenos para serem absorvidos pela membrana dos enterócitos cabe ressaltar pessoal que alguns peptídeos quando são muito pequenos e dependendo dos aminoácidos já podem ser absorvidos diretamente pela membrana dos enterócitos sem precisar virar aminoácidos por exemplo já vou falar daquele bagulho de intolerância ao glúten o que é aquele bagulho de intolerância ao glúten glúten é uma proteína presente em alguns alimentos da família das gramíneas como trigo centeio agora por exemplo arroz não tem glúten certo? e o que acontece? o que que causa a intolerância ao glúten? quando tu digere o glúten que é uma proteína um dos produtos dessa digestão do glúten é um peptídeo A que a gente consegue absorver e quando a gente consegue absorver esse peptídeo ele gera uma reação alérgica muito forte no nosso intestino e é esse peptídeo derivado da digestão do glúten que nos causa os sintomas quer dizer, nos causou né porque não tem mas que causa os sintomas de quem tem intolerância ao glúten também chamada de doença celiaca certo? e queria contar mais um detalhe pra vocês já que eu prometi que hoje vai falar um monte de detalhezinho no estômago do recém-nascido entendeu? nós além da pepsina temos uma outra enzima chamada de vou até escrever não vou botar aqui chamada de renina essa renina ela no estômago do recém-nascido tem o seguinte papel tá? quando o recém-nascido toma leite materno tá? o que que acontece? o leite materno ele é muito líquido e como ele é muito líquido ele passa pelo estômago muito rápido para que o leite materno fique mais tempo no estômago a enzima renina coagula esse leite materno quando o nenenzinho recém tomou o leite e regurgita o leite sai bem clarinho quando o nenenzinho tomou o leite aos 15 minutos ele regurgita ele regurgita bolinhas brancas que é o leite coagulado pela renina a renina permite que o leite fique mais tempo no estômago o que permite que as proteínas do leite sejam melhor digeridas e por tabela melhor absorvidas pelo recém-nascido eu não produzo mais a renina no meu estômago entendeu? eu produzi quando eu era pequenininho então uma outra enzima que tem um papel importante aí certo meus amiguinhos estudem isso aí é um assunto muito comum em vestibulares espero que tenham anotado esses plans aí se não anotaram vão ter que assistir o vídeo tudo de novo para anotar porque esses são esses plans que acabam fazendo a diferença às vezes num vestibular todo o concorrido que é medicina certo amiguinhos? então tá valeu abraço até o próximo vídeo tchau